E aí, Daniel! O que você tá fazendo aqui no quarto do meu irmão? Ah, oi Gi! Eu tô arrumando a minha mala para as Olimpíadas Sinistras da Escola Fantástica. Ah, e relaxa, o seu irmão liberou. Olimpíadas Sinistras? Hum, que legal! Eu também quero participar. Ah, Gi, você sabe muito bem que você não tem idade para participar das Olimpíadas Sinistras. Hum, por que não? Porque as Olimpíadas são sinistras! Mas a regra é muito boba, tá? Mas é pra isso que as regras servem, para serem seguidas. Isso é muito injusto! Ah, quem mandou você ser uma bebejinha? Você me chamou de quê? Ah, de engraçadinha. Você é muito engraçadinha. Se eu participasse das Olimpíadas Sinistras, com certeza eu ia ganhar. Ai, eu não acredito que vai ter uma Olimpíada na escola e eu não vou poder participar por causa da minha idade. Você vai aceitar isso sem fazer nada? Ai, o que eu posso fazer? Não tenho idade para participar. Peraí, quem falou comigo? Eu! Oi, eu sou a sua mente criativa e estou aqui para te ajudar. Mas como? Eu não posso participar das Olimpíadas. Mas é claro que pode. Você vai usar um disfarce e fingir que é uma aluna nova da escola. Você acha mesmo que isso vai dar certo? É claro, esse é um plano infalível. Beijinhos! É, eu gostei dessas, Gi. Mas como eu venho entrar escondida na escola fantástica? E aí, público super jovem, eu vou participar da Olimpíada e ganhar. Se vocês gostaram do meu plano, deixem um like no episódio de hoje. E se vocês querem que eu ganhe a Olimpíada, deixem um like no episódio de hoje também. Você não joga nada, Rafael. Não adianta você falar que vai arrebentar. Ah, mas pera, ninguém te aguenta assistir. Cara, eu quero ver. Você vai pegar suas coisas? Eu vou levar essa mala. Nossa, eu não me lembrava que essa mala estava tão pesada assim. Para de ser molenga, Daniel. A sua mala está super leve. Como você fez isso? Deve estar comendo muito cheeseburger. Anda logo, pessoal. A Olimpíada Sinistra vai começar. Isso, consegui entrar na escola. Agora, eu só preciso vencer a Olimpíada Sinistra. Oi, atletas maravilhosos. Estão preparados? Vamos começar as Olimpíadas Sinistras da Escola Fantástica. Basicamente, vocês vão ter que completar todo o circuito da gincana. A Olimpíada Sinistra vai começar. Vamos começar. Preparado? 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bom, Rafael! Agora, o próximo participante é o Daniel! Quase, quase, faltou um só, hein? Ó, bom tempo, hein, Daniel? Parabéns! Agora é a vez da Camila! Boa sorte! Preparada, Camila? 3, 2, 1... Boa sorte! Boa, Camila Comilona! Eu não sou comilona, tá? É Camila atletona! E agora é a vez da Ana! Vamos lá? 3, 2, 1... E aí? Muito bem, Ana! Agora vamos descobrir quem venceu as Olimpíadas Sinistras da Escola Fantástica! Ei, 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 queridinha! Peraí! Ainda tem eu aqui! Quem é você? Meu nome é Cristina e eu sou a nova aluna da Escola Fantástica! Seja bem-vinda, Cristina! Pessoal, ainda temos mais uma competidora! Aplausos! 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 Uau, muito bem Cristina! Agora vamos aos resultados Rafael, você fez em 30 segundos Daniel fez em 27 segundos Camila fez em 20 segundos Ana fez em 32 segundos E a nova aluna Cristina fez em 15 segundos Ela é a grande vencedora das Olimpíadas Sinistras da Escola Fantástica Agora o seu prêmio, Cristina, parabéns Você mandou muito bem, Cristina Arrasou demais É verdade, você mandou muito bem Mas você me lembra alguém, não é? Eu? É claro que não Eu nunca te vi aqui, nunca te vi Você parece com uma pessoa que eu conheço Não, não Peraí É a Gi É, pessoal, sou eu Mas, olha, não fiquem bravos Eu só queria mostrar pra vocês Que eu posso participar das Olimpíadas Eu já não sou mais tão bebejinha assim É, eu também acho, pessoal A Gi tá crescendo É, de agora em diante A gente não vai mais tratar você como uma bebechinha Mas, mesmo assim, você sempre vai ser a bebechinha do Lucas Valeu, pessoal E eu amei participar da Olimpíada da Escola Fantástica Peraí Como que você entrou na escola? É, como eu entrei na Escola Fantástica? Então... Ah, eu me escondi dentro da sua mala O que você disse, Giovana? Vixe, sujou É o fim das Olimpíadas Sinistras, pessoal Vambora Vai, gente, vai Vambora Vai, vai, vai Você sabe muito bem Que não pode entrar escondida na Escola Fantástica Eu sei, eu sei, diretora Mas foi por uma boa causa Olha só Eu ganhei essa medalha de ouro É, muito bonita Agora você vai ter muito tempo pra ficar ao lado da sua medalha de ouro Sério? Você vai me deixar trazer ela pra escola? É claro que não Você vai ficar suspensa por três dias da escola mesmo Vamos, vamos até a minha sala Porque eu vou ligar pra sua mãe Não, diretora, por favor, é injusto Não faz isso comigo, diretora Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Tum 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 Legenda por Sônia Ruberti